Boa tarde, boa tarde. Olha o que eu tô fazendo hoje. Preparando umas trouxinhas assim de pano velho, roupas que não servem mais pra tapar esses buracos, porque tá muito frio à noite por aqui, olha lá. Todos aqueles buracos de telha lá ficam entrando muito frio, muito frio mesmo aqui dentro de casa. E tem umas árvores também perto que fica soltando umas sementinhas. Sementinhas e folhinhas pequenas, eu não sei o nome da árvore. Tá cheio de espinhos, não sei se é Manacá que dizem, então não sei o nome exato da árvore. Sei que é uma árvore que solta muitas sementes nessa época, voa tudo aqui pra dentro de casa, tem que tá varrendo toda hora e passa por esses buracos. Então eu vou tá colocando... Deixa eu colocar esse rosinho... Ai, o verde caiu lá no chão. Coloca esse rosinho aqui primeiro, pra ver se vai dar certo. A noite é muito frio, o canal do nariz fica todo doendo, todo ardendo, cada friagem que entra aqui. Quando eu puder, quando Deus permitir que eu puder, eu compro cimento, né? Faço massa pra poder tá jogando aqui, terminar de tapar melhor. E por enquanto, acho que esses paninhos aqui vão ajudar e muito, muito mesmo, olha. Tapei, um tá tapado. E eu tô com medo de cair, sabe? Tô aqui, ó, na escadinha. Trepada aqui, alguns negócios de almofada velha. Na sacolinha, mas o que faltar também eu vou completar com o tecido. E o que já tava enroladinho caiu lá embaixo. Tchau. Tchau.